Música Após o anúncio do prefeito Ademar e quanto à instalação do restaurante Bom Prato em Cubatão, vereadores, representantes do Estado e da Prefeitura estiverem em visita técnica ao imóvel, onde o projeto será implantado. Para a implantação é necessário união de esforços que envolve poder legislativo, executivo, Estado e indústria. Como contrapartida do município, o local escolhido é a antiga cozinha da comunidade, que há anos estava desativada e devido ao abandono, o aspecto e estrutura das instalações não é dos melhores. Apesar das péssimas condições, a viabilidade da implantação se dá devido à localização e o espaço. O governo do Estado fornece o suporte para implantação, que vai desde a criação do layout até os nutricionistas. Em relação à localização, o espaço for aprovado? Não, eles têm, ele é viável, ele é grande, cabe... Por exemplo, a gente trabalha com o espaço que é fornecido. Então, assim, não tem o espaço, tem que ser assim ou tem que ser daquele jeito, depende do número de atendidos. Dependendo do número de atendidos, a gente adapta o espaço. Aqui vai atender muita gente, mas o espaço comporta. A gente pode até fazer outras coisas, outros cursos. A gente tem um anexo aqui do lado, que dá para fazer um acesso a São Paulo, cursos de panificação. Então, o espaço é ótimo, comporta, é grande. Só as condições atuais, mas a reforma resolve tudo, uma boa reforma. Qual a experiência que você tem nessa área? Quanto tempo até a implantação? Uma estimativa. Uma estimativa, vamos por aí, olha, eu acho que uns seis meses. No mínimo, assim. Se a gente correr, todo mundo correr, mas acho que uns seis meses dá. Como parceria, a indústria irá desenvolver tecnicamente o projeto. O momento de crise faz com que todo mundo se dê as mãos, tá certo? Então, no momento desse, a indústria vai estar sempre parceira. Pode ser no marido financeiro, mas pode ser no marido de trabalho. E é isso que nós vamos fazer agora. Todo projeto a gente vai tentar elaborar dentro da indústria e entregar para a prefeitura. Os vereadores se mostram confiantes na implantação do restaurante Bom Prato. É um grande sonho da sociedade cubatense de ter esse projeto do Estado, o restaurante popular Bom Prato. E hoje o Poder Legislativo, mais uma vez, unido, buscando alternativas junto ao governo do Estado, ao Poder Executivo, para que a nossa população tenha esse aparelho público importantíssimo, que é o restaurante popular Bom Prato, no qual irá oferecer refeições a um real. E hoje estamos aqui acompanhando o governo do Estado, as técnicas, também representantes da indústria, para iniciarmos o projeto. E a partir de agora, esse sonho realmente vai ser na realidade. Estivemos semana passada com vários vereadores, prefeito, na Secretaria do Governo do Estado de Desenvolvimento Social. E pela perspectiva que nos foi passada agora, este ano, sem dúvida, estaremos inaugurando o nosso restaurante popular Bom Prato na cidade.